E aí pessoal, eu sou o Cris E hoje é terça-feira e eu decidi começar um vlog Vai ser um vlog de hoje e de amanhã Hoje, a principal coisa que eu tenho que fazer Tirar raio-x do meu dente pra fazer as extrações lá dos dentes do siso Talvez o Augustil Gui venha aqui E aí eu vou gravar amanhã também Porque amanhã eles vêm aqui instalar o ar-condicionado Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante conteúdo do canal Que tem bastante coisa legal Me segue nas minhas redes sociais que eu vou deixar passando aqui embaixo Também vai ter o link no box de informações Fazer um pãozinho antes de tudo Porque eu tô faminta Não, fiz um pãozinho de batata com queijo Triste, triste, meu Deus Eu não lembro se eu mostrei, mas Eles estão enfeitando já o jardim pra... Eu acho que no último vlog eu não mostrei Mas estão enfeitando aqui a praça do Natal Tá aí, ó Lá tem uma bola que vai piscar A abertura vai ser dia 25 Aqui tem o 2023 que atrapalha a entrada e a saída do rosto-carro E aí lá do outro lado tem mais coisa ali no meio, ó Deixa eu ver se vai dar pra ver Tem uma árvore de Natal gigante É, gata! E daí fica legal Gosto dessa época do Natal Principalmente morando aqui Tô feio, tô com uma preguiça de ir na... Na... Vai lá fazer o raio-x Agora já é 9 horas da manhã Eu vou lá arrumar esse cabelo Trocar de roupa E vou... Sair pra ir lá fazer o raio-x E escovar o dente Aproveitei pra fazer uma thumb Arrumei meu cabelo Agora tá... O cabelo tá lindíssimo Mas eu tenho que cortar ele urgente Que eu já não tô aguentando mais Sexta-feira eu quero gravar um vlog É, tô... Tô saindo pra ir lá Ai, deixa eu pegar a requisição Sexta-feira eu quero gravar um vlog Ah, olha o que eu comprei pro meu irmão Um... Trio de... De pele, né? Blush, contorno e iluminador Eu... Sexta-feira eu quero fazer muita coisa Eu tô com o objetivo de... Curar meus amigos E almoçar meu cabelo Cortar minha orelha Tipo, eu amo meu cabelo assim Quase esqueci de falar Eu amo meu cabelo assim Mas... Ai, já tô começando a ter preguiça de cuidar Uma gritaçada que o Haroldo faz E pior É que eu tô achando essa casa imunda Eu quase esqueci minha carteira Tô achando essa casa imunda Só que... Eles vêm instalar o ar aqui na... Na quarta-feira, nessa manhã E daí eu não quero... Eles... Enfim, eles limpam Onde eles sujam e tal E aí não adianta eu limpar a casa agora, né? Porque vai fazer muita sujeira Eu não quero limpar hoje Olha ali a gritaçada Vem! Oh! Vem pra dentro Meu Deus, eu sou péssima Eu perdi, eu não tô achando lugar Ai, cara! É na antiga rua que eu morava Eu sempre sei que não tô acima Não, eu vim por onde ela me explicou e não achei Ah, eu tô exausta Eu fui lá Não consegui resolver hoje Eu vou ter que... Tipo, eu agendei pra... Tinha a opção de agendar pra amanhã Que seria bem rápido Mas... Amanhã... Vem o pessoal do ar aqui E aí eu tenho que estar em casa Então eu agendei pra... Sexta-feira às 2 da tarde Daí eu vou lá Faço o raio X Sexta-feira às 10 eu tenho a limpeza Meio dia eu queria ir lá Um saco com meus amigos E as duas daí tem esse raio X Ai, eu não contei uma coisa Essa noite o Luan acordou Essa noite Hoje de manhã o Luan acordou Dizendo que eu tipo Levantei Sentei na cama Apontei pra janela e fiquei O ar-condicionado vai ser ali, ó O ar-condicionado vai ser ali E daí ele teve que chegar e dizer Tipo, vamos dormir, Cris Gente, 30 anos na cara Vou ser sonâmbulo agora? Pelo amor de Deus, né? Não tem mais idade pra isso Agora eu vou trabalhar Aproveitar que eu não tive que fazer o raio X hoje Pra adiantar minhas coisas Porque é 10 horas da manhã agora Passei no mercado Comprei um bom energético Pra eu conseguir focar um pouco mais Mas... Vai ficar no congelador um pouco Eu dei até uma sumida Porque eu tava parado trabalhando Agora há pouco E daí tá Vou vir limpar a cozinha Tipo, a louça que tá da cozinha Até porque daqui a pouco o Augusto vai vir aqui Eu pensei Ah, vim pra luz da cozinha Beleza Limpei tudo Vou mostrar pra vocês E eu tenho o hábito Na maioria das vezes De depois jogar água quente no ralo Porque tipo, se caiu alguma coisa de óleo De comida De gordura De alguma coisa Ajuda a descer E tipo, evita entupir Então sempre que eu lavo muita louça Eu faço isso Mas daí Olha se eu não sou burra Eu deixei transbordar Olha aqui onde é que tá Deixei transbordar Agora não transbordou Porque eu desliguei E aí derramou um monte Mas... Ai que... E aí, pessoal Ontem eu não gravei mais nada Porque tipo, não fiz mais nada Quando o Augusto veio aqui Foi muito rápido Ele não ficou quase nada Aqui e já saiu O Gui nem veio junto E aí, hoje já é quarta-feira de manhã O pessoal do ar Já começou a chegar aqui Ó, o primeiro Que eles já estão montando Vai ficar aqui em cima Que dá direto na cama E tá aqui já E aí, enfim Daí vai ficar aqui fora também Tá total O outro Que eles estão Vamos fazer Tá aqui porque não botaram ainda Eu não sei se eu já falei no vídeo Onde vai ficar Mas aí o outro vai ficar Aqui em cima E daí, enfim Daí eles já começaram A fazer Eu vou tentar trabalhar Enquanto eles fazem Sabe, adiantar a edição Desse vídeo também Cara, eu não consegui Nem tomar banho ainda Olha isso aí do que tá o meu cabelo Olha isso aí Até que o meu cabelo tá belíssimo Mas enfim Eu não consegui nem tomar banho ainda Eles já começaram a instalar O primeiro lá na cozinha Daqui a pouco eu vou lá e mostro Cara Tipo, fazendo desabafo Faz uma sujeira Tão absurda Eu sei que é Que tipo, veio a mulher Do cara que instala E tal Eles trabalham juntos E daí ela limpa E tal Mas gente Faz uma sujeira A Maju A minha amiga Tinha me avisado já Eles tem que abrir um buraco Na parede E como é um prédio antigo Tipo É um Tijolo vermelho Que desespero E daí agora A Vivo A Vivo me mandou mensagem Para vir aqui Arrumar a internet Perguntar se eu não quero antecipar Para hoje Mandei e fim Mara que dê certo Toda vez que eu venho gravar Um trecho de desabafo Hoje eu vou vir para cá Enquanto eles estão lá Estalando o ar da cozinha E agora é quase meio dia Eu estava na função da Vivo E adivinha Não deu Não tem tipo fibra aqui E daí para eles puxarem a fiação Eles precisariam subir no telhado Que tem em cima da laje do prédio E daí não foi autorizado Pela pessoa que tem a chave Desse telhado E daí outra forma Não tem de fazer Porque teria que atravessar A casa de fora a fora Surgiu uma oportunidade Mas eu vou ter que correr Atrás do contato Do vizinho De um estacionamento Que tem aqui vizinho Para ver se é possível Se eles autorizam Ah Ai gente Não sei se vai dar para ver Olha eles estão lá Fazendo os ardes Eu Vim para cá No meu lugarzinho De desabafo Ai eu estou louco Eu estou louco Para tomar um banho Para me arrumar Porque chegaram muito cedo Chegaram às sete da manhã E não pararam de trabalhar E aí eu não Tipo não deu tempo De eu tomar banho E tal Eu estou louco Para arrumar esse cabelo Louco para trocar de roupa Para tomar um banho E daí Ah olha que lindo E daí Ah tá E daí agora É quase o horário do almoço É tipo 11h40 Perguntei o que eles queriam comer E tal De almoço Ah gente Desce ali Compra alguma coisa Eu pedi uma pizza Que daí eu como também Nossa aquela luz Estava belíssima né Fazer uma thumb Aí eu estou com muita 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 dor de cabeça Ai não sei Me estressei Que esse negócio está vivo E daí o barulho Dos negócios furando tudo Gente Uma notícia boa Agora o meu O meu lugar de falar sozinho Vai ser aqui na cozinha Aqui na cozinha Porque agora eles estão montando Um anfato e Montaram o nosso ar Obrigado Tipo O plano É que Tipo Faça um bolsão de ar frio Aqui E vai pra sala E daí a gente Tipo Refrigera Cozinha em sala Porque é um lugar fácil De colocar e tal E aparentemente Vai funcionar muito bem E hoje Como eles estavam aqui Eu pedi uma pizza Mas a gente comeu bem pouco Enfim Estou muito contente Love you E daí agora Ele vai ficar ligado Nossa Mas eu já estou sentindo Nossa Eu estou feia nesse vídeo Estou feia mesmo Meu pai amado Tu nem apareceu muito Não é filho Está feliz? Ai Estou feliz Que eu consegui tomar banho Graças a Deus Estou me sentindo suja Fedorenta Feia Agora não Agora estou só molhado Está chovendo A sala está bem freia Meu Deus Estou muito feliz Nossa Eu mereço O que tu quer? Já estou indo aí Para a sala trabalhar Olha Ele segue aqui funcionando Tomei um banho Para ter certeza Que a energia não ia cair Filho So happy Cara Ano passado A gente passou muito calor Muito calor Então tipo Ou a gente ia se mudar De prédio Ou a gente ia botar O ar A gente botou Dois Ar Meu amor Que eu não sou fraco Ó Terminaram O último Eu achei que ela não Seratão gelada Ah finalmente Gente Eu sei que não fui eu Que instalei Tá Eu reconheço isso Que eu não devia estar Tão cansada Mas eu estou tão exausta Tão exausta Nem fui eu que instalei Nossa O pessoal que instalou O homem que instalou E a mulher deles São muito legais E tipo assim São muito Muito caprichosos Eu estou olhando até Para o chão da varanda Porque tipo Ela limpou todinho o chão Passou água Tudo Ficou sensacional Eu já tinha até Gravado o vídeo Encerrando o vlog Já tinha praticamente editado Já estava praticamente pronto E aí A Ju Góis Convidou eu e o Luan Para ir no sushi E ele topou Daí Eu acho que eu vou gravar Uns trechinhos lá Comei mais um banho Esse frifo desenhado No meu cabelo Tipo Sabe? Uma coisa assim Like it Eu liguei o abajur Então a luz está bem amarela Mas Vai ser um lookinho All black Vou botar Uma meia Preta E o tênis da Sailor Moon Está bem preto Olha aqui Lentíssimo Eu ainda nem tinha usado Fica mais legal Do que eu pensei Como é que tu gostou Do meu tênis? Amém O que? O que? O que? Do meu tênis Tá cheio de tênis? Olha ali Olha ali O que? Tá cheio de tênis? Lindo É lindo BB básico Assim Mas com personalidade Sabe? É tudo Esse tênis está todo Lacre 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 O lacre O lacre O lacre O lacre O grud Eu estou prontíssima Ai, Haroldo Lindo O que é isso na tua cara, Haroldo? Tu não tem vergonha na cara Eu estava com saudade da dona Tânia Não, Titi Essa razão não é minha Gente Dá um oi pro vlog Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado Espero que tenham passado raiva Passado alegria Um misto de emoções nesse dia Porque pra mim foi Se você for novo por aqui Já se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante Conteúdo do canal Que eu prometo Que tem um lugares Onde eu não esteja horrorosa Que eu estou bonita Me segue nas redes sociais Que vão estar passando aqui embaixo Também vai ter o link No box de informações É isso aí Um beijo Até a próxima Tchau Tchau